Nós estamos aqui com mais um vídeo no canal Darius, o Dianoné de Jurassic E hoje eu vou estar discutindo o assunto se o Carnotauro que surgiu em Jurassic World, Reino Ameaçado, é a Toro Então, bora lá Bom galera, no filme Jurassic World, Reino Ameaçado, que saiu em 2018 A Clash estava decidindo se ia assaltar os dinossauros ou não E ela acabou não soltando os dinossauros, mas como nós todos sabemos A Maze foi lá e libertou os dinos E um desses dinos que estava gritando quando a Clé ficou lá deixando eles lá trancados por um tempinho O Carnotauro rugiu E esse Carnotauro tem a aparência que nem a da Toro E hoje eu vou estar falando pra vocês se é a Toro ou não Primeira, ele tem uma aparência avermelhada E preto e branco na barriga E também tem uns arranhões A Toro não tem arranhões, mas depois que o Ben fez uns arranhões no focinho e na pata Ficou com marcas, além daquela marca que ela tinha no nariz E esse Carnotauro não tem as marcas, só tem umas marcas que parecem ser de unhas e outros dinossauros Até por mesmo humanos Não sei explicar direito Mas que alguém arranhou esse Carnotauro foi E então vamos lá falar se ele é ou não Não é a Toro Então, gente, não é a Toro Como assim não é a Toro? Galera, vocês perceberam a coloração dos dinossauros e acampamento jurásico entre jurásico e hoje? Ó, vamos lá A Toro é... Tem uns negócios brancos Só... Só que não aparece muito E a do Demon Que é o nome desse Carnotauro Que foi inspirado na linha de brinquedos Que na tradução é Demônio É... Mas enfim É... Aqui tem as partes brancas, ó Como vocês podem ver E a da Toro não tem muitas É... É... Outra observação É... Essa é a coloração do Demon Não foi queimada por campistas É... E... E tem vários outros Carnotauros na ilha E... A Toro está ainda É... É... Em Jurassic World Em algum lugar da ilha É... É... Descansando Mas... Esse Carnotauro que apareceu Não é a Toro Então galera Esse foi o vídeo Foi bem curto Geralmente estou fazendo um vídeo curtos É... É... Mas como vocês menos esperavam aí É sair um vídeo longo Espero que isso tenha ajudado vocês Se vocês pensavam Quem era a Toro ou não É... Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho para receber todas as notificações E dar um like Beleza? Então... Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Fique com Deus E até mais Fui! Tchau Tchau